Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR nesta quarta-feira, dia 8 de outubro. Na edição de hoje que você acompanha aqui pelo canal do Banho nas Parabólicas, também TVs por assinatura em todo o país, com destaque para a TV Claro e NET, canal 190. Acompanhe também no YouTube, Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Estamos linkados, passando em todo o Mato Grosso do Sul com sinal aberto. E nessa edição bem especial você vai acompanhar informações e uma mesa redonda envolvendo muita gente boa aqui no Agricultura BR para falar a respeito de carne bovina, de mercado externo, de China e de que como a China, ao definir pela compra de carne bovina, de médios, de pequenos frigoríficos, ou habilitar essas indústrias, como ela conseguiu disparar, ainda que seja involuntário, será que foi? Mas ainda que involuntário, conseguiu proporcionar uma situação que não vemos há muito tempo no Brasil, que é alguma concorrência sobre aquisição de boi pronto, boi pronto para o abate no país. E olha, antes de começar esse debate, que nós vamos envolver a nossa equipe em Uberaba, em Minas, também em São Paulo, na capital, aqui nos nossos estúdios, entre outros lugares, eu vou mostrar para o pessoal que está acompanhando a agricultura, como é que está o negócio com soja em Chicago e dólar. Rapidamente eu tenho aqui na tela os negócios com a oleaginosa. Nós temos aqui as posições negociadas nesta quarta-feira, neste momento, vindo com ganhos aí de 3 a 4 centos em porcentagem da cerca de 0,5%. Novembro, 9 dólares e 25 centos. Janeiro, 9 dólares e 39 centos por bushel. Março, vindo a 9 dólares e 50. Maio, 9 dólares e 60 centos por bushel. Amanhã tem relatório de oferta e demanda e a expectativa é talvez até de uma safra norte-americana abaixo de 95 milhões de toneladas. É bom para todo mundo, é bom aqui para o sujicultor brasileiro. E agora eu tenho dólar, dólar em alta, 0,26% de elevação a R$ 4,10 mais 2 para a moeda norte-americana. É o destaque de agora no Agricultura BR. Que agora sim, vamos falar desse tema importante. Vamos conversar agora um pouco a respeito de pecuária e sobre mercado. E olha, para falar sobre isso hoje, nós temos convidados muito especiais aqui em Campo Grande, lá em São Paulo, em Uberaba, Minas Gerais também e Cuiabá, que participam hoje desta edição do programa. Olha, aqui nos nossos estúdios eu tenho o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Ezequiel do Vale, nosso convidado. Tenho também aqui nos estúdios em Campo Grande o meu colega João Pedro Dias, Cute Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi. Temos em Cuiabá o Murilo Barros, Murilo Barros da MB Leilões, vai falar um pouco a respeito da cadeia produtiva, como é que impacta nos negócios deles. E em São Paulo nós temos Walter Puga Jr. com Maria Vitória Proença, pecuarista, está até participando do encontro do agronegócio das mulheres. E vamos começar esta edição do Agricultura BR indo até Uberaba. Olha só, para abrir o programa e também lembrar o que aconteceu, principalmente no mês de setembro, nós tivemos a China, depois de vários meses em relação àquilo que acontecia de expectativa de habilitação de novas plantas, ela habilitou 25 plantas frigoríficas no total, 17 para carne bovina. Dessas 17, apenas 4 em grandes frigoríficas, 2 do Marfrig, 2 do Minerva. E, de certo modo, pulverizou esses abates, pulverizou esses abates em pequenas e médias indústrias. Isso na visão de muitos, inclusive a nossa, vamos saber aí a opinião dos nossos entrevistados hoje, nós vemos aí uma situação de concorrência para aquisição de gado gordo, de gado pronto, e pagamento pela rouba do boi, o que pode ser muito positivo para toda a cadeia produtiva. Para falar primeiramente a respeito deste assunto, vamos então ao Uberaba, Minas Gerais, onde o meu colega Luiz Crozara recebe convidado, recebe o Arnaldo Machado, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebul. Luiz Crozara, Arnaldo, um bom dia, uma boa tarde a vocês, sejam bem-vindos ao Agricultura BR. Muito boa tarde, Padiano Reis. E o Arnaldo ouviu atentamente o tema, o que você colocou nessa mesa, que eu já nem chamo o presidente, Arnaldo, de mesa redonda, é uma mesa aberta do tamanho do Brasil, para discutir um tema de importância nacional, de muita importância para o pecuarista, você, presidente, é um deles, não é? Então já pode entrar nesse assunto, China no Brasil, melhorando a pecuária brasileira. Boa tarde a toda a equipe do canal do boi. Bom, Crozara, é um mercado importante, o mercado da carne. O Brasil tem um reconhecimento hoje pela sua qualidade do seu rebanho, pela sanidade do nosso rebanho. E essa marca, Crozara, que está aqui em cima da sua mesa, é uma marca que tem uma contribuição importante ao melhoramento do rebanho brasileiro. A BCZ, famoso caranguejo, né? Perfeito. Nós comemoramos o ano passado, Crozara, 80 anos do registro genealógico. A BCZ é uma delegada do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil para o melhoramento das raças zebuínas. Comemoramos também 50 anos do programa de melhoramento, que é em parceria com a Embrapa. Nós temos, desde o início desse programa, com o Centro de Pecuária de Corte de Campo Grande. E você, é de conhecimento de todos, a importância do zebu na produção dessa carne. Nós podemos dizer que praticamente 100% da carne que o zebu exporta, que o Brasil exporta, tem sangue de zebu. Então, nós estamos passando por um momento muito importante para a nossa pecuária, aí com um trabalho também excelente da nossa ministra Tereza Cristina, que é pecuarista. Então, toda essa abertura de mercado, esse reconhecimento da nossa indústria figurífica é excelente. Nós temos uma indústria muito bem montada, de muita qualidade. E agora esse reconhecimento de mais 25 plantas, sendo que 17 delas são exportadoras de carne bovina, Então, é um momento importante. É importante porque abre, né? É o que o Fabiano Reis destacava já na sua apresentação. Instala-se uma concorrência saudável. Não sei se é saudável para o concorrência, para os grandes figuríficos, né? Os grandes conglomerados, que têm que correr atrás, porque o pecuarista vai vender para quem oferecer o melhor preço, não é assim? Ô, Crozara, inclusive a logomarca da nossa gestão foi a BCZ de AZ para todos. E isso nós colocamos em prática e foi muito saudável para essa gestão, que está terminando agora em dezembro. Então, essa abertura, essa oportunidade de mais empresas participarem, com certeza isso vai trazer uma participação maior também de todas as regiões do Brasil. Porque nós temos uma pecuária de muita qualidade em todos os estados do Brasil. É, e a China é a China, né? Se esses chineses comem... Porque se o chinês vem para cá para exportar a carne, não sei se o Fabiano, o João Pedro, o pessoal todo, essa rica mesa, o pessoal da Embrapa que está aí concorda e pensa assim também, né? Porque se cada chinês... Isso é antigo esse raciocínio, né? Cada chinês alimentar algumas gramas no seu hábito diário de comer carne, haja Brasis para produzir carne, haja ABCZs promovendo. Quantos touros genotipados tem hoje? Isso vai direto no assunto faca, no assunto corte. Bom, o Crozara, nessa gestão, nós desenvolvemos o PMGZ genômica. É importantíssimo, porque nós vamos ter informações de produtividade dos animais com muito mais precocidade. Nós estamos caminhando para 100 mil animais genotipados. Criamos o programa Carne de Zebu e o programa PMGZ comercial. Então, a ABCZ antes trabalhava só com gado PO. Agora nós estamos trabalhando com gado comercial. Aqueles rebanhos criadores que utilizam o touro PO no seu rebanho comercial, que é a base da nossa pecuária, a ABCZ está fazendo um trabalho de acompanhamento, mostrando o caminho que ele deve percorrer para ele ter um resultado ainda mais forte. Depois nós temos que, desde o início dessa gestão, aquela parceria também com a Embrapa, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, desenvolvemos esse projeto aqui na Fazenda Experimental da ABCZ. E esse projeto tem sido levado através do Corpo TEC da ABCZ. A ABCZ está presente em 20 estados da federação. Então, através do seu Corpo TEC, que são agrônomos, zootecnistas, veterinários, levados, através dos dias de campo oficiais, todas essas informações dessa parceria ABCZ-Embra, porque o manejo também é fundamental. Você, para ter uma carne de qualidade, tem que haver também um manejo de qualidade. Então, esse é o trabalho que a ABCZ realiza. A ABCZ com status, atualmente nem tanto, viu, Fabiano? Não são nem participantes desse debate nacional, atualmente nem tanto. Mas a ABCZ sempre teve o status de Ministério, de Ministério da Pecuária. Mas isso não é tanto, porque em um determinado momento da história, alguns poucos anos atrás, introduziu-se no nome do próprio Ministério do Mapa, Ministério da Agricultura e Pecuária. Isso foi na gestão do Romulo Kardec. Então, já a força nacional da ABCZ não foi diminuída por essa mudança de nome. Agora, a ABCZ coloca essa força, a palavra do presidente, uma nota oficial do presidente quando ocorre um problema no Brasil na carne, qualquer problema, ela tem peso de mudar a mídia, de informar, de influenciar a mídia. A ABCZ está acompanhando de perto a saga dos chineses no Brasil? Com certeza, o Crosara. E esse melhoramento que a ABCZ tem contribuído, esse ano foi o centenário da ABCZ, 80 anos de registro genelor, 50 anos de programa de melhoramento. E também com a exportação de material genético para os países vizinhos, América Central, através de seme, de embrião, inclusive, nós estamos aí com um projeto de exportação muito grande com o governo da Índia. E você sabe que todo o material genético de Zebu veio da Índia. E hoje eles reconhecem o trabalho que os criadores brasileiros, através das suas associações, têm desenvolvido. E a ABCZ tem essa responsabilidade do melhoramento das raças hebuínas. Então, a contribuição é muito grande. E você vê também a área que nós estamos aí crescendo, desenvolvendo, são os produtos do leite, o sucesso que foi dos expositores brasileiros na França. Também é um mercado importante. Ah, certo. Ó, Fabiano, assim, nós vamos daqui a pouco já concluindo a nossa participação, abrindo esse debate nacional. E o Canal do Boi está fazendo muito bem em discutir o agronegócio nos seus diferentes ângulos. Hoje é o ângulo carne, frigoríficos, essa coisa toda. E o presidente da ABCZ é muito o cara apropriado para isso, né? E se nós temos aquela máxima... Outro dia alguém chegou aqui, viu, João Pedro, viu, Fabiano, pessoal aí. Ele disse, olha, o governo... Até foi o Luiz Henrique que foi à China recentemente, presidente de uma das maiores cooperativas aqui do Brasil Central, que é a Sertrim. E ele disse que ouviu lá, e eles entenderam lá, que o chinês, o governo, as autoridades chinesas estão abrindo os olhos para a pecuária brasileira. E tomara que os chineses abram a boca para comer a carne chinesa, achar carne brasileira. Então parece que estamos muito a caminho de um mercado promissor. E aí o que interessa para aquele que produz carne, que o preço da rouba fica anos, longos anos parado no mesmo lugar, é que começa a ser uma coisa um pouco mais ativa. Na abertura aqui, a comode de soja, o Fabiano fez uma leitura da questão de mercado futuro e posicionamento no mercado, você vê que a soja já se mexe, é dinâmico. E nem sempre isso ocorre com o boi. Quem sabe agora, com métodos modernos, com gente nova chegando, nosso produtor, nosso pecuarista de engordador de boi, aquele que termina, que faz os seus confinamentos, que tem pastagens e mentos, quem sabe vai receber agora o justo pagamento pelo seu produto. Perfeito, Crozario. E a gente está sentindo aí esse governo atual, o reconhecimento que ele tem da importância do agronegócio. Todo o apoio, a gente vê lá em Brasília, nos momentos que nós participamos lá, representando a BCZ e seus mais de 22 mil associados, a participação desse setor e o reconhecimento que existe por parte do governo. Porque o Brasil tem uma responsabilidade muito grande na produção de alimentos. Está certo. Fabiano, muito obrigado. E nós estamos aqui à disposição. Então, querendo que falemos mais, que participemos mais, é só nos acionar, ok? Obrigado, Crozaro. Um grande abraço, Arnaldo. Olha, a gente vai continuar falando aqui sobre o assunto, e agora trazendo a participação, Crozaro, dos nossos convidados aqui nos estúdios em Campo Grande. E olha, eu vou começar já falando a respeito desse tema com o Ezequiel do Vale, pesquisador, e até por conta desse momento que nós temos para a carne bovina brasileira, para as exportações. Ezequiel, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Agricultura Besta. Tem alguns meses que você não vem. E essa questão da China hoje, ela coloca, de certo modo, um fator novo no Brasil no relacionamento dessa cadeia produtiva. Ao fazer com que se tenha habilitação de indústrias que até então não atuavam, ou atuavam na exportação, mas não de uma maneira não tão determinante, ela coloca novos atores neste mercado. Proporciona também, ao determinar 30 meses para o abate, uma melhoria também, de certo modo, dentro da fazenda. Qual é a sua visão hoje em torno desses fatores, principalmente em relação ao abate de animais, mais concentração e ampliação desse cenário de abate? Boa tarde, mais uma vez. Bom, boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. E eu queria esclarecer que eu já aposentei agora da Embrapa, mas continuo na diretoria da Associação do Novilho Precoce, aqui de Mato Grosso do Sul. Então, esse, o reflexo dessas mudanças que estão acontecendo no mercado, a gente tem visto com muito bons olhos, já estão sentindo isso na Associação do Novilho Precoce, trouxe um pouco mais de, ou está trazendo, ou vai trazer, mais equilíbrio, porque estava faltando um pouco de competitividade no setor. Então, trazendo esses frigorifos de médio e pequeno porte, a gente já está sentindo isso, que já está favorecendo aos associados do nosso grupo de produtores. Então, a gente vê isso com bons olhos, logicamente, eles também estão olhando para a precocidade, então, eles querem animal de gordura 2, a gordura 3 ou 4, mas animais até, no máximo, 30, 36 meses de idade. Então, eu acho que trouxe, vamos dizer, uma direção, uma orientação para o setor produtivo, no que produzir melhor e, logicamente, favorecendo esses outros frigorifos, que até hoje estavam mais ou menos à margem do mercado. João Pedro, tem um comercial antigo de televisão que falava sobre refrigerante aqui no Brasil, falava sobre Guaraná. É uma marca que lançou um produto novo de Guaraná e dizia em determinado momento que lá na Antártida ninguém gostou, se referindo, claro, ao líder de mercado. Em relação a essa situação que nós temos aqui no Brasil novo, de ter um reordenamento na cadeia produtiva, tem alguém que já se posiciona que realmente não gostou? Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Eu não sei se ele nem gostou, mas quem gostou foi o setor produtivo, porque você não é justo que um país que tenha 250, 260 mil pecuaristas, tenha três frigoríficos dominando 50% do abate e quatro, cinco redes de supermercado dominando a distribuição. Então, nesse momento em que a ministra trouxe, o Ministério da Cultura hoje trouxe, e o trabalho da ministra foi muito importante, novos players para o mercado, você começa a ver uma maior atividade no mercado. Ou seja, esses frigoríficos que foram habilitados, eles vão fazer cadeias com os fornecedores, com os pecuaristas, e vão fazer joint ventures com os distribuidores de carne lá na China. Ou seja, a cadeia vai ter amplificado o seu trabalho. Quando você tem que entregar animais com menos de 30 meses, que é o Acordo Sanitário Brasil-China, você vai estimular a genética, vai estimular o manejo, vai estimular a nutrição, a sanidade. Ou seja, o pecuarista vai ter um trabalho maior, mas nós esperamos que ele seja remunerado por isso. Porque não é justo que ele produza um animal de excepcional qualidade e receba o preço de um animal de comódice. É uma questão de uma disparidade no processo. Quando você vê a China hoje comprando carne, e para atender um problema sério que ela teve, que foi a questão da peça suína africana, que tirou 15 milhões de toneladas de carne, a previsão para o ano 2020 de carne suína, ela está hoje procurando novas fontes e novas carnes, ampliando o consumo de quê? De carne bovina. Se você olhar 30, 15, 20, 30 anos atrás, a China consumia menos de um quilo de carne bovina per capita. Hoje ela está consumindo seis. Se botar um quilo a mais, é toda a produção de carne brasileira, 1.350.000 toneladas. Ou seja, a exemplo da soja, que a soja eles importavam 3 milhões de toneladas em 1990, eles estão importando agora quase 100 milhões de toneladas de soja. Por quê? Porque a China cresceu, distribuiu renda, ela tem hoje uma classe média forte na China, ou você tem, eles têm um poder de compra, já que a carga tributária deles é a metade da carga tributária do Brasil. Eles têm uma carga de 16%, quanto a 35 aqui no Brasil, tem serviço público bom, funciona. Ou seja, é um país que hoje é uma referência no mercado internacional. E o Brasil passa a ser para o chinês uma economia complementar. Ou seja, Brasil e China têm muito a somar. E principalmente, eles veem o Brasil como um grande player, um grande companheiro de produção deles. Eles não têm nenhum risco de ter alguma atividade, alguma cortar as exportações ou fazer cota. Não. O Brasil vai trabalhar junto com eles. Nós vamos crescer junto. Esse trabalho da BCZ, por exemplo, que quer um Nelore mais precoce, é um trabalho que vem somar isso aí. A hora que mais frigoríficos forem habilitados, a nossa ministra vai dia 20 para a China, pode ser que ela traga mais notícias boas e mais plantas frigoríficas a serem habilitadas. Porque, vamos pegar o maior produtor de carne no Brasil, Mato Grosso, tinha um frigorífico habilitado para a China. Nós, aqui no Mato Grosso, não tínhamos nenhum habilitado para exportar. Nós temos dois. O Mato Grosso tem sete agora. Ou seja, mudou a geografia da produção. Então, isso é muito importante para a pecuária brasileira. É um divisor de água. Antes da China entrar no mercado com mais vigor, como está agora, com 33 plantas habilitadas. E com isso vai ser bom para toda a cadeia. Ezequiel, em torno do pecuarista brasileiro, hoje, que tem trabalhado e tem tido a sua venda, atendendo o mercado interno ou o mercado externo. Dentro da propriedade desse pecuarista, pensando no abate, quando o acordo sanitário dos 30 meses, é possível pensar que quando ele produz, para atender o frigorífico que atende, que tem como principal comprador China, a partir de agora, Boi China, dentro da sua área de produção, ele deve produzir, muito provavelmente, terminar os animais, todos eles, com 30 meses. E isso beneficia o mercado interno, principalmente esse consumidor? Olha, correto, Fabiano. A gente tem visto, vamos dizer, um progresso gradual, mas constante, na redução da idade do abate desses animais. Tanto para o mercado interno, como o mercado externo. E agora, com essa demanda de animais mais jovens para a China, eu acho que isso vai acelerar bem o processo. Então, o produtor tem sinais, e já está acontecendo, de ter uma remuneração melhor para esse mercado lá fora. Então, a gente tem visto, no nosso grupo de produtores, um novo, como é que fala, um novo ânimo. Ânimo, é. Vendo um pouquinho a luz no fim do túnel, e não é o trem vindo, não. Então, eu acho que isso vai, tem reflexos positivos, né? E espero que isso aconteça, né? E seja gradual e constante. Tá certo. João Pedro, dando sequência aqui, daqui a pouco nós vamos até Cuiabá, nós vamos conversar com o Murilo Barros, e ele vai colocar também o seu entendimento aí, principalmente o lado empresarial, quem trabalha nos mais diferentes segmentos da cadeia produtiva. Um dos fatores também que chama a atenção, que nós sempre pensamos, né, quando falamos de abate de animais, de bovinos, pensamos em quem produz, pensamos em quem abate. Mas aí há outras situações aí, outros elos e segmentos da cadeia produtiva. Desde quem faz o transporte desses animais, da fazenda para a indústria, depois da carne até o porto, e assim por diante. Além, claro, também do varejo aqui no Brasil. Em relação a esses outros elos, esses outros segmentos, nós temos dentro, pensando em cadeia produtiva, nós temos impactos abrangentes também sobre eles, pensando em China e essa tendência de se habilitar indústrias pequenas e médias, como acontece, inclusive, na Argentina? Olha, eu acho que o Brasil vai ter um momento muito oportuno para a indústria frigorífica brasileira e para o governo. O governo tem que fazer um trabalho, o dever de casa dele. Quando deu em 2017, 2018, aquelas operações midiáticas aí, com a questão de fiscalização, isso atrapalhou muito o Brasil. tirou, nós perdemos alguns momentos e oportunidades muito boas. Em alguns setores, por exemplo, vamos pegar frango, por exemplo, nós temos 20 frigoríficos daqui do Brasil que não exportam mais para a União Europeia em função disso. Então, aqueles compromissos que o governo assumiu anteriormente em termos de fiscalização, mais veterinário, a questão da auditoria, esse controle mais rigoroso na questão do trato da coisa pública, isso são muito importantes. O Brasil tem uma vantagem, Fabiano, que poucos países do mundo têm. Nós temos uma área, um potente, temos 155 milhões de hectares de pastagem. Se você botar um pouco mais de tecnologia nisso aí, nós podemos dobrar o rebanho nosso, tranquilamente, produzir animais precoces. Nós temos condições de fazer aquele boi verde, amarelo, 90% do tempo em cima de capim e nos 10% final, dar um alimento no coxo e dar um acabamento para ele, que hoje já está uma tecnologia que está arraigada e já está disseminada na pecuária brasileira. Fazendo isso, o nosso produtor se preocupar com as boas práticas ambientais, que vocês fazem um trabalho muito bom na Embrapa, da BPA, usar a integração onde for possível, unir a agricultura com a pecuária. Nós temos um campo fantástico para produzir isso. E surgiu tudo isso no momento oportuno. Pega a nossa ministra que está hoje brigando para abrir mercados, para ter novos países, reabrir o mercado americano que ficou fechado para a nossa carne, reabrir novos países na Ásia, como a Indonésia e outros países que são grandes potenciais consumidores da carne bovina. Isso é muito importante. E olhar o mercado interno. O mercado interno também quer uma carne boa, uma carne macia, uma carne com cor, bonita. É um preço razoável. A nossa carne tem preço razoável. Se você pegar o preço da rouba do Brasil, comparar com a... Não chega a 40 dólares a rouba no Brasil, compara com a carne australiana, quase 60 dólares, americana 65 dólares. Nós temos uma carne barata. O produtor nosso é competente. Ele tem que ter um preço justo para o seu produto. Senão, todo esse esforço de genética, de manejo, de alimentação, de boas práticas, você perde com o desânimo em função de uma possível não rentabilidade. Então, nós temos que olhar esse fase. E os frigoríficos têm que pensar nisso. Eles não precisam pensar numa safra. Eles têm que pensar daqui para frente. O que eu posso fazer para que, juntos, a cadeia toda saia beneficiada? Está certo, João Pedro. Bom, vou continuar nossa conversa agora, mas vou continuar nossa conversa indo lá para Cuiabá. Vou conversar agora com o Murilo Barros, da MB Leilões, que indiretamente participa sempre do Agricultura BR, apoiando sempre aqui as nossas produções. Murilo, um prazer falar contigo. A gente está conversando aqui sobre o assunto. E, basicamente, nós temos a China pulverizando a entrega de carne bovina no seu país, quando habilita pequenos e médios frigoríficos. E isso mexe aqui com um cenário interno no país. Um deles é ter que abater os animais até 30 meses, que é o acordo sanitário entre China e Brasil. E, com isso, o produtor rural, que faz a terminação, precisa terminar esses animais. Mas vai precisar de mais genética, vai precisar trabalhar de uma maneira diferente. Como que isso influencia a sua atividade? Murilo, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, senhor João Pedro. Boa tarde, senhor Ezequiel. Fabiano, eu tenho falado sempre. Eu acho que, assim, a China mudou o Brasil. Desde quando a China habilitou, autorizou a habilitação dos frigoríficos, principalmente aqui do Mato Grosso, que foram seis pandas habilitadas, realmente mudou o cenário, mudou totalmente o nosso cenário. Então, eu acho que falar dessa parte técnica é complicado da gente que nós temos mais a parte comercial. Mas o agricultor, o pecuarista, o agropecuarista, sempre faz muito bem a lição de casa, tem feito muito bem, o dever de casa é muito bem feito. Então, essa integração, a agricultura e pecuária, ela é muito interessante. Essa questão do boi verde e amarelo, como o senhor João Pedro citou aí, eu acho que esse é um caminho sem volta. Você ter aí 90% desse boi recriado a campo e depois essa terminação aí com o grão é muito importante. Então, com isso, eu acho que o pecuarista vai conseguir atingir aí o peso desejado, vai conseguir atingir o abate até os 30 meses, colocando realmente um boi de qualidade, uma carne de qualidade. E essa mexida aí, essa habilitação dos frigoríficos brasileiros para poder vender carne para a China foi muito positiva para o nosso mercado, mexeu. Nós tivemos, nós estamos saindo de uma seca agora, uma seca que foi brusca e violenta em todo o Brasil e nós tivemos uma retomada de preço. Eu não falo nem retomada de preço do gado gordo, mas sim do gado de reposão. Então, o bezerro que andava aí meio devagar em termos de preço, ele teve um incremento em torno de 100, 150 até 200 reais por cabeça. Então, no período da seca, normalmente isso nunca acontece. E esse ano foi um ano atípico, teve essa retomada de preço e com isso aí a gente já pôde sentir o reflexo dessa autorização, dessa habilitação ao mercado chinês, essas plantas frigoríficas. Então, eu acho que é muito importante, foi muito bom, foi muito saudável para o mercado. O produtor, com certeza, vai continuar fazendo a lição de casa, vai atender aí todas as exigências que o mercado chinês está colocando, mas eu não tenho dúvida que com certeza o produtor brasileiro vai fazer mais uma vez a lição, vai fazer bem feita. E foi muito importante para nós. Eu acho que mudou o cenário, mas mudou radicalmente. Viu, Fabiano? Está certo, Murilo. Você que trabalha com pecuarista, produtor rural aí no estado do Mato Grosso, pecuarista está satisfeito? Está com boas perspectivas? Sim, está satisfeito, estão confiantes. Eu acho que o cenário está mudando, eu acho que isso aí ainda, o senhor João Pedro, o Ezequiel, pode me corrigir, mas eu acho que nós não chegamos ainda, eu acho que, aonde nós podemos chegar em termos de valorização do preço da rouba. Eu acho que essa abertura foi o primeiro passo. Se a gente for olhar aí um pouco em termos de valores, nós estamos ainda com valores defasados em termos de rouba de boi. O custo, o custo de produção, ele vem subindo ano a ano e o preço se mantém. Então, realmente, a pecuária anda aí, anda aí um pouco, é defasada em termos de preço de rouba de boi. Mas, o cenário aí mudou, o cenário hoje é bem mais interessante. E o pecuário está muito animado, está muito animado, muito confiante. Eu acho que é a hora que começar realmente essas plantas começar a bater, começar a mandar a carne para a China. Eu acho que nós vamos ter mais inclemento, eu acho que a rouba vai melhorar. O senhor João Pedro citou aí a questão que nós só tínhamos um frigorífico, que é uma planta de barra do Garsas. Dizem que esse frigorífico estava lucrando em torno de R$ 500, R$ 600, para cada animal abatido. Então, você veja bem o tamanho do lucro que essa indústria estava tendo e, infelizmente, não repassando para o produtor. Não é, Fabiano? Está certo, Murilo. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você, toda a equipe da MB Leilões. Eu vou encerrando aqui minha fala com o Murilo, daqui a pouco a gente volta a falar. E eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu vou trazer aqui para você que está nos acompanhando. Estamos falando sobre China, falando sobre carne bovina e pequenas e médias indústrias habilitadas à exportação. Daqui a pouco nós vamos até São Paulo, depois do intervalo. Vou conversar com o meu colega Walter Puga Jr., que está com dois importantes convidados, o Oswaldo Furlan, presidente do GPB, Grupo de Produtores do Brasil, e também com Maria Vitória Proença, que é pecuarista e que vão participar aqui conosco depois do intervalo comercial. Eu volto já. Agricultura BR de volta. Estamos trazendo hoje uma mesa redonda, uma mesa de debates, discussões, para falar a respeito de China, sobre carne bovina e como que isso altera os cenários para o pecuarista e toda a cadeia produtiva do Brasil. Olha, aqui a gente já passou muita gente boa por aqui. O Arnaldo Machado, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, já deu seu entendimento por aqui. O empresário Murilo Barros, da MB Leilões, também falava pouco a respeito do tema. Aqui nos nossos estúdios, Ezequiel do Vale e João Pedro Couto Dias, que estão comentando esse tema. Agora nós vamos abrir um pouco, vamos viajar pelo país, vamos até São Paulo, porque lá em São Paulo, Walter Pulga Jr. também tem dois ilustres convidados. O Oswaldo Furlan, presidente do Grupo de Produtores de Pecuária do Brasil, o GPB, e também a Maria Vitória Proença, que é pecuarista. Vamos falar agora com eles. Quero agradecer, um prazer recebê-los aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Pulga, e é um debate interessante. Quero saber aí o entendimento dos convidados a respeito de como que a China, de certo modo, altera aí a situação da cadeia produtiva do Brasil. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham esse trabalho através do Agricultura BR para falar de pecuária hoje. Olha, Fabiano, o Oswaldo Furlan, que fundou o GPB, hoje é presidente do GPB, foi necessário institucionalizar o GPB, acompanhou aqui as abordagens. E ao lado dele eu tenho a Maria Vitória Proença, você já comentou sobre ela, que é uma jovem pecuarista lá de Santa Catarina, que aliás faz parte da ala jovem Senepal lá de Santa Catarina. E participava aqui do Congresso de Mulheres do Agronegócio que ocorre em São Paulo. Aliás, vale lembrar que a Maria Vitória Proença, ela é parte agora desse livro aqui, Mulheres do Agro, que foi lançado agora no início desta semana. Ela é uma das entrevistadas deste livro e tem uma história bonita, viu? 22 anos de idade, começou cedo lá com 15, 17 anos a cuidar dos bens da família, hoje faz o pequenia e está aqui ao lado dos mais experientes, né? É uma jovem com 22 anos, mas está ao lado dos mais experientes. Mas eu vou começar, lógico, pelo mais experiente, China. Mudou o mercado brasileiro de carne bovina com a entrada da China, Furlan? Com certeza. Mudou. Veio no momento oportuno onde nós estamos ainda sentindo a recessão do mercado interno. Uma frase que o doutor Paulo Guedes usa muito é livre concorrência, livre mercado. Era exatamente isso que nós precisávamos. A liberação dos pequenos e médios figuríficos na competitividade para exportar os animais que estão dando excedência aqui no mercado interno. Chegou num bom momento, agora é a vez do pecuarista se preparar. De que forma? Exigir cobrar das autoridades, financiamentos a longo prazo, tentar conseguir os recursos do ABC para poder reformar suas pastagens, para poder fazer agora os investimentos que a demanda vai nos exigir para atender esse mercado. É um mercado muito exigente, o chinês? Com certeza. E é bom que seja, porque somente assim vai fazer com que o produtor se mexa e também se atualize, que vá em busca das novas tecnologias, das novas ferramentas que o mercado está à disposição para poder fazer uma carne melhor e atender o mundo. Quanto ao preço, hoje o preço é mais alto. Esse preço melhor para o produtor, para o pecuarista, vai continuar por muito tempo ou os chineses daqui a pouco começam a pressionar como fizeram com a soja? Olha, eu acho que nós temos que ir com pouca euforia. É uma recuperação de preço, não é um aumento, porque os custos subiram mais, houve uma inflação que a Arroba não conseguiu acompanhar, então é momento de comemorar, não, é um momento de muita atenção, fazer contas, porque ao subir a Arroba sobe a reposição também, o que há sim uma melhora de preço é evidente. Estamos vendo aí o mercado hoje de 170 para a Boa China, o balizador de preço GPB mostrou isso, nós estamos vendo também um mercado muito aquecido de fêmeas, coisa que não tinha no passado, alguns frigoríficos abatendo até 22 mil cabeças de fêmeas jovens, que são fêmeas que vão deixar de ser matrizes, nós temos que prestar muita atenção nesse mercado e lá na frente pode faltar o bezerro. Então, tudo tem que ter muito equilíbrio nesse momento, não é só comemorar. E também cobrar das autoridades que essa abertura que deu, que ele também fique atento para a gente não concentrar tudo num mercado só. Nós temos que continuar exportando para o resto do mundo, porque qualquer problema que houver na China não aconteça quando aconteceu naquela época da Rússia aqui no Brasil. Então, nós temos que continuar pulverizando as exportações. A China veio em bom momento, mas não podemos pôr todos os ovos numa mesma cesta. E darmos abertura ao boi em pé também para poder sustentar o mercado interno, que é a exportação do boi vivo que o GPB junto com as outras associações vem batendo, batendo e graças a Deus a ministra Tereza Cristina muito firme assinou agora recentemente a instrução normativa número 15 possibilitando o Estado de São Paulo que estava sendo prejudicado a voltar a exportar pelos portos do Paulo. A redução daquele período de transporte muito importante. Exato, muito importante, porque estava inviabilizando muitas EPEs do Estado de São Paulo a poder exportar para o mundo. Bom, Fabiano, agora eu vou perguntar como lá em Santa Catarina nós estamos vendo a situação. Temos aqui a pecuarista, é uma pecuarista jovem, está ouvindo atentamente aqui o que os mais velhos eu falo isso sem constrangimento, tem mais tempo de janela de vida, mas Maria Proença, lá em Santa Catarina pecuarista vê com bons olhos toda essa mudança no mercado? Com certeza, é um momento de oportunidade, um momento positivo para o pecuarista, isso demonstra a valorização do trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, mas ressalto como o Furlan comentou, é um momento que tem que ter equilíbrio, que tem que fazer conta, que tem que prestar atenção em todo o cenário que está tendo, não só para fora, mas como dentro do nosso país e poder atender todos os mercados sem que falte para nenhum dos lados e o pecuarista saia satisfeito e toda a cadeia produza de forma equilibrada. Bom, está aí a posição cautelosa da jovem pecuarista a Maria Proença. Fabiano, algum questionamento vindo aí de Campo Grande? Sim, bom, eu quero colocar aqui, primeiro agradecer aos nossos convidados, ao Furlan, à Maria Vitória que participam conosco hoje, mas eu quero questionar o seguinte, aí uma pergunta para os dois, começando pela Maria Vitória, em relação a como que o pecuarista tem se organizado para atender esses mercados mais exigentes. aqui no estúdio, conversando com o Ezequiel e também com o João Pedro, nós temos percebido o seguinte, que você tem uma melhora dentro da propriedade rural de uma maneira geral em torno para conseguir fazer esse boi até 30 meses, mas há situações aí que são também impactantes com esses custos de produção, como que o pecuarista pode lidar, como que o produtor rural pode lidar com esses custos mais elevados? Pergunta para os dois convidados, Pulga. Bom, vamos começar com a estudante de zootecnia que está na Lida. A pergunta é a seguinte, o que fazer, como o pecuarista deve se preparar para enfrentar esse mercado que exige aí boi com 30 meses? Você como zootecnista, embora ainda estudante, mas no dia a dia, o que você acha que é importante fazer? Bom, o pecuarista ele precisa continuar se tecnificando, precisa inovar no seu negócio? Eu penso que muito para fora não tem como ele fazer, então ele precisa olhar para dentro do seu negócio e conhecer, conhecer o negócio como um todo, estudar, se fortalecer com mais integrantes da mesma classe e só assim ele vai poder fazer a diferença. Eu acho que a ideia é olhar para dentro do seu negócio e conhecer o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, aonde que eu vou chegar, como é que eu vou fazer para chegar no que eu quero? Ou seja, a gestão mesmo. É, a parte de gestão. O olho na propriedade e no que está sendo feito. O olho na propriedade. O que ele pode fazer para melhorar o próprio rebanho, que técnicas que ele pode utilizar, que suplementação, que alimentação, o que ele pode inovar agora, o que ele pode cortar de custo para produzir animal mais precoce, produzir animal com ainda mais qualidade. Bom, está aí, a estudante que está na lida ali do dia a dia, tem que olhar no negócio. Agora, Furlan, você já olha bem para o seu negócio, tanto que você fundou o GPB para debater preço, custo, etc. O que você diria com essa pergunta, diante dessa pergunta? É, o contexto é muito amplo, deve ser feito muitas coisas, a gente podia priorizar algumas, mas a primeira é o produtor se mexer, não é ficar acomodado, porque a evolução chegou em todos os campos, a lavoura está aí mostrando a sua produtividade e a pecuária não pode ser diferente. A pecuária também tem condições de fazer mais roubas por hectare, basta o produtor ir atrás das novas tecnologias da informação. Hoje, a informação é o insumo da pecuária e através de como? De palestras, de cursos, de eventos, procurar Embrapa, procurar todas essas consultorias que estão à disposição para ajudar agora. E o GPB entrando como representatividade de classe exigindo do governo que abaixe os juros para financiamento, para poder, recursos para poder investir na atividade. Não tem outra forma. Você diria que o pecuarista, e eu estendo essa pergunta também, ele tende a um comodismo? O pecuarista brasileiro ainda é muito acomodado? Na verdade, é que a pecuária sempre foi extensiva no nosso país, no país transcontinental. Eu lembro quando o meu pai criava o gado, que eram animais abatidos com seis anos, não se preocupavam em acabamentos, se preocupavam em animais precoces, não se preocupavam em fazer uma correção de solo. Então, isso mudou. Não são um, são vários, vários consultores dizendo que se o pecuarista não melhorar, ele vai sair fora da atividade, vai ser obrigado a arrendar a sua propriedade para o calipto, laranja, cana ou soja. E nós que temos paixão pela pecuária não podemos deixar acontecer isso. Nós temos que ir atrás da produtividade e fazer a carne que o mundo quer comer. O brasileiro também quer comer. Então, tem que fazer em excesso para sobrar essa carne de qualidade também para o mercado interno. Maria Proença? Uma vez eu li numa revista que o pecuarista que ele ficar acomodado, ele vai entregar a fazenda para outro cuidar. Então, a gente não pode ficar na nossa zona de conforto, a gente tem que pensar fora da caixa. E nos eventos, se coligar a grupos de debate e assim está se fortalecendo, está diante de novas técnicas, novos conhecimentos e tudo isso vai fortalecer para que a gente consiga ter uma maior valorização, ter maior produção com muita qualidade. Bom, está aí. São as respostas de quem está na vida no dia a dia do negócio. Fabiano, é com você. Está certo, Walter Puga. Bom, quero agradecer a vocês. Se puderem ficar mais um pouquinho, nós vamos dar um intervalo comercial agora. Agradeço ao Furlan, agradeço a Maria Vitória por estarem participando do programa conosco. Você viu ali o Oswaldo Furlan, presidente do GPB e também Maria Vitória Proença, titular do Senepol Vitória, também estudantes de zootecnia. Por aqui, você já sabe, nós estamos aqui debatendo, falando um pouco a respeito dessa questão da reorganização da cadeia produtiva da pecuária de corte bovina no Brasil, sobre os aspectos de produção e aspecto comercial também. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco você tem mais informações aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e ao Canal do Boi falando sobre pecuária, falando principalmente sobre negociação, aquilo que é importante para o seu negócio. Bom, aqui nós já te passamos e estamos com participação de várias partes do país. Nós já tivemos aqui a participação do Murilo Barros, empresário da MB Leilões, falou sobre o ponto de vista de como que isso afeta a situação de cadeia produtiva e quem trabalha para a pecuária brasileira. Tivemos também o Arnaldo Machado, presidente da ABCZ, participando com o Luiz Crozara lá de Uberaba. Há pouco nós tínhamos aqui também o Oswaldo Furlan, presidente do GPB e também Maria Vitória Proença, ela que é pecuarista, também estudante e zootecnista, participando aqui do programa. Daqui a pouco nós vamos voltar a São Paulo. Mas nós vamos aproveitar aqui uma resposta que a Maria Vitória deu há pouco com o Ezequiel do Vale que ia comentar, estava querendo comentar, a respeito dessa questão da organização dentro da propriedade, Ezequiel, principalmente o produtor rural ao conhecer os seus custos. Hoje, tão importante quanto vender algo por um preço maior é fazer com que se gaste menos e tenha-se controle sobre esses custos. Como é que o produtor tem feito isso, tem conseguido fazer isso na pecuária? Porque é um desafio para todo mundo, tanto para agricultor quanto para pecuarista. Bom, eu queria primeiro parabenizar a Maria Vitória pela visão, nova visão, vamos dizer, que se tem sobre o agronegócio. Comentando aqui com o João que antigamente, vamos dizer, a margem de lucro era enorme e os custos eram pequenos. Hoje, inverteu totalmente o negócio. Então, hoje você tem uma margem, você tem um custo muito elevado e a tua margem é muito estreita. Então, como ela bem mencionou, conhecer bem o seu negócio é de extrema importância. Por esse motivo que na Embrapa há um tempo atrás, nós lançamos o programa de boas práticas agropecuárias, bovinos de corte, cujo objetivo era orientar o produtor em como melhor produzir, cuidar, vou dizer, da parte ambiental, da parte econômica, da parte social e, logicamente, visando a parte de ganhos produtivos. Então, logicamente, sem o produtor conhecer bem a sua propriedade, às vezes, ele está preocupado em ganhar mais, um tanto a mais no preço de venda, mas ele precisava lembrar que as melhorias dentro da propriedade, os ganhos são muito maiores do que, às vezes, os ganhos fora da porteira. Então, nesse programa de boas práticas, nós temos aqui na Associação Novilho Precoce mais 200 propriedades que já estão trabalhando, você pergunta para os produtores qual a melhoria, o que eles sentiram e a gente vê que a maioria deles responde, olha, a organização da fazenda, conhecer melhor o seu negócio e, com esses protocolos, você tendo uma visão do teu sistema de produção, você vai ver melhor aonde que eu estou perdendo, aonde que eu posso melhorar e, com isso, você vai ter ganhos muito maiores do que 2, 3 reais por arroba no fora da porteira. Então, é bem colocado, é ter uma radiografia do teu sistema de produção, aonde que eu posso melhorar, aonde que eu posso reduzir o custo de produção. João Pedro, eu acho que tem alguns itens importantes, como falou o Ezequiel, a questão de boas práticas é uma coisa fundamental, não só a ponto de vista de produzir mais, mas a imagem do Brasil. A nossa ministra esteve agora em Anuga, na Alemanha, o grande enfoque que ela deu foi na questão de sustentabilidade. Quando você olha, você vê o número de pastagens degradados no Brasil, é um absurdo, eu falo em 60, 70 milhões de hectares. O pasto é o principal fator de produção, praticamente. Se você tem uma boa pastagem, você tem condições de ter leite e carne a um custo menor. A questão de água, por exemplo, levar a água para o gado, envia do gado, ir até a água, a água vira até o gado. A Embrapa tem trabalho mostrando que os investimentos nessa área se voltam em dois, três anos. todo esse conjunto de atividade, o nosso pecuarista tem que estar preocupado. E outra coisa, ele tem que se organizar. Quando você vê hoje a novilha precoce aqui no Estado brigando com o governo em questões de vantagens fiscais, já que vai produzir mais animais em menos tempo, mostrando um grupo de pecuaristas em vez de vender o boi, está vendendo a carne. Ou seja, eles se organizaram para vender a carne ao invés de vender o animal, o boi. Então, essa união de grupo do pecuarista, o pecuarista tem que pensar o seguinte, cateto fora do rebanho é um exemplo, um ditado muito comum aqui no Mato Grosso do Sul, cateto fora do rebanho é comida de onça. É verdade, ele tem que se organizar. Quando, em vez de ser um pecuarista falando, são 200 pecuaristas falando, esse é o trabalho que o fulano está fazendo no GPB e outras ações, as cooperativas de carne no Paraná. Você tem hoje pipocando várias coisas extremamente positivas para o setor que tem que ser difundidas. Nós aqui no canal temos sempre quase uma obrigação de estar sempre mostrando isso. Por quê? Porque a soma dessa atividade é o que vai resultar em melhor remuneração ao produtor. Se ele ficar sozinho, ele vai ser engolido pelo sistema. Agora, se ele se unir, brigar junto, trabalhar, você vê os médios frigoríficos que entraram agora, qual é o pensamento dele? Fazer parceria com o chinês, lá no mercado chinês. A carne sai quase pronta daqui do Brasil, já embalada em mandarim, etc. Então, isso são atividades que remuneram, que vão ajudar a melhorar e vão dar sustentabilidade à nossa pecuária. Fabiano, eu posso acrescentar alguma coisa no que o João falou? Outra coisa que eu acho importante e acontece aqui em Mato Grosso do Sul é o apoio do governo do Estado. Então, aqui em Mato Grosso do Sul nós temos o programa Precoce MS, que já desde 2002 vem incentivando os produtores a reduzir a idade de abate. Como foi mencionado antes, antigamente eram 5, 6 anos de idade, hoje nós temos pessoal comercializando carne aqui no Estado com animais com 12, 14 meses de idade, abatida 12, 14 meses de idade. E esse programa Precoce MS aqui do Estado tem colaborado muito e o próprio programa do Precoce MS incorporou na sua grade de requisitos o programa de boas práticas agropecuárias. Então, eu achava interessante que esse exemplo pudesse ser levado para outros estados. Há um tempo atrás, Mato Grosso tinha um programa similar ao nosso. Não sei por que terminou, mas isso já faz tempo. Então, acho que o governo do Estado também tem uma participação importante nisso que para ele também é interessante depois em termos de imposto. Tá certo, Ezequiel. Eu vou aproveitar aqui uma fala do Ezequiel do Vale a respeito do pecuarista ganhar mais dentro da propriedade do que às vezes até fora, no caso da comercialização. É claro que o tema central continua sendo essa possibilidade de ter novos cenários, novas indústrias para se vender boi pronto, mas o que nós vamos fazer? Eu vou conversar agora com o Walter Pulga, aproveitando aquela resposta que a Maria Vitória tinha dado, Ezequiel falou aqui a respeito da importância desse tipo de iniciativa para se controlar custos dentro da fazenda. Quero saber dos dois convidados, que são dois pecuaristas, como que eles conseguem fazer esse controle? O que tem sido feito na prática para se reduzir os custos de produção na pecuária brasileira? Pulga. Pois é, Fabiano, é exatamente o que eu conversava durante o debate agora quando Ezequiel e o João Pedro abordavam alguns aspectos. O que fazer? O GPB faz vendas coletivas e compras coletivas. E o Furlan vai explicar. O GPB já articulou venda de gado coletivo e compra de insumos coletivamente? A compra de insumos é muito fácil. Lá no grupo, que você participa, você coloca, ó, preciso de ureia. Aí você posta o preço que você está cotando a ureia. O outro participante, ele vem e coloca o preço que ele está pagando na região dele. E automaticamente, a cada postagem daquela, os preços vão abaixando, abaixando, até você chegar no menor preço possível. Recentemente, nós fizemos isso com a dose de afetosa. A dose saiu de R$1,50 para R$0,88. Vocês conseguiram uma espécie de um leilão no grupo mesmo. Então, você só informa o valor que você está pagando e aí você cria uma própria concorrência lá dentro do grupo. Só isso já ajuda a baixar custo, né? Porque a pergunta do Fabiano foi, o que na prática os dois, aqui, que estão conosco nos estúdios do SBA, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, fazem para reduzir? Uma ideia é essa, já compra coletiva. E a venda coletiva é outra atividade? A venda nós começamos a fazer na região de Bauru. Nós fizemos 19 vendas coletivas. Aí o grupo cresceu, a gente não conseguiu mais dar conta da demanda. Mas como que nós fazíamos? Nós anunciávamos no grupo regional. Ó, quem tem animais à venda no período de tal a tal, quem se manifestava que tinha, nós montávamos um grupo separado no WhatsApp só com quem tinha. e aí nós formávamos o volume, que é o que interessa para a indústria. Aí com um volume maior, o pequeno, o médio, consegue o preço do grande. E aí nós oferecíamos para a indústria um volume maior de gado, que dava uma remuneração de até R$ 3,00 a mais por arroba. Veja, são atitudes práticas, atitudes práticas, né? Agora, o que lá em Santa Catarina a Maria Vitória Proença faz com o Senepol, você vai saber agora. como você faz para reduzir custo internamente lá na sua propriedade? Exemplo prático. Nós trabalhamos com cooperativas e isso ajuda muito a gente a comprar, a vender. Também temos apoio de associação de pecuaristas lá da nossa região e isso incentiva a gente a promover leilões, a fornecer animais, um custo mais baixo no leilão. É a União, na verdade, que faz essas vantagens. É a União. E o Sindicato também de Produtores, ele é aberto a receber proposta para curso, promove cursos, então isso é muito legal. Ou seja, é a União. É a União. Na prática mesmo, é a União do Produtor. É a União do Produtor. Bom, está aí a resposta. Na prática, o que eles fazem? Um comercializa da melhor maneira possível o seu produto e compra insumo da melhor maneira possível, procura alternativa em grupo. E a proposta lá de Santa Catarina é a União, né? sempre cursos, aprimoramento, a junção das pessoas. Em especial, na sua propriedade, o que você fez que deu resultado? Um grande passo que eu tive esse ano é participar do Ateg. É o Programa de Assistência Técnica em Pecuária de Corte, que é fornecido pelo Senar em apoio com o Sindicato de Produtores. E isso está me ajudando muito na propriedade. A gente está tendo uma gestão melhor porque o profissional, o técnico de campo vai todo mês na minha propriedade, passa um dia lá assessorando, vendo o que está errado. A gente levanta o valor das benfeitorias, vê o que dá para investir, o que dá para segurar. E isso está sendo muito prático para mim e está me auxiliando muito no meu dia a dia porque eu, a minha vida é muito corrida, eu divido o meu tempo entre a fazenda e a faculdade. Então, o Programa de Assistência Técnica pelo Senar, que é o Ateg, está sendo muito legal e já tem adesão de mais de 30 produtores na minha região do Meio Oeste Catarinense. Então, o pessoal está conhecendo, está se agradando e está acreditando. Isso que é o mais bacana. E até recentemente, na semana passada, eles tiveram um dia de campo numa propriedade próxima da nossa região e o sindicato promoveu esse evento, levou os pecuaristas, eles ficaram o dia todo em palestras. Eu não pude participar porque eu estava na faculdade, mas teve palestra, teve um dia de campo onde eles foram ver pastagem e sem contar a troca de experiências de todos os produtores catarinenses que são envolvidos no programa. Então, eu achei muito bacana. Bom, você está ouvindo aí a atitude prática de quem está na lida aí. Fabiano, é com você. Está certo, Abipulgo. Obrigado pela participação de vocês. Olha, nós vamos para o intervalo comercial agora e depois, trazendo aqui para esse assunto que tem a ver com comercialização, com China, nós vamos mostrar essa iniciativa no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul em relação à vacinação contra a febre afetosa. Ao fim da vacinação contra a febre afetosa, daqui a pouco nós vamos trazer essa informação e o entendimento final aqui dos nossos convidados. Voltamos já. Vou trazer agora para esse programa especial da Agricultura BR que fala sobre pecuária, fala sobre mercado, a influência da China em relação à comercialização e exportação de carne aqui do Brasil e como que isso mexeu com os frigoríficos. Vou falar de um assunto que é correlato porque, de certo modo, muda aqui a estrutura interna no Brasil e deve fazer com que outros estados também acelerem esse processo. Olha só, tanto o estado do Paraná quanto o estado do Rio Grande do Sul começaram um processo para se tornarem livres de febre afetosa sem vacinação e isso influencia tudo, desde a comercialização de gado, comercialização de carne, de genética, entre outros fatores. É o que nós vamos ver agora nessa reportagem produzida pelos nossos colegas, repórteres do estado do Rio Grande do Sul e também do estado do Paraná, começando com o Mauro Andrade. O Plano Nacional de Erradicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enquadra o estado do Paraná no Bloco 5, juntamente com os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como áreas livres de afetosa com vacinação. A novidade está porque o Paraná solicitou junto ao Ministério o status de área livre de afetosa sem vacinação e tudo indica que essa solicitação será aceita e com isso mudará completamente as regras do trânsito de animais entre os estados. Por exemplo, animais para cria, recria e engorda só entrarão no território paranaense animais vindos de Santa Catarina porque lá já possuem o status de área livre de afetosa sem vacinação. Então, esta é a situação aqui no Paraná. Os pecuaristas paranaenses estão proibidos de vacinar os rebanhos agora na segunda fase da campanha que começa em novembro. Esta é a situação e todos, lembrando um pouquinho do passado, acredito que todos se recordam do caso polêmico da afetosa em 2005 aqui no Paraná que em 2007 através do laudo da necropsia dos animais ficou comprovado que o rebanho paranaense não estava contaminado pelo vírus da afetosa mas os prejuízos foram imensos tanto para a pecuária paranaense como para a pecuária nacional. O estado do Rio Grande do Sul também já teve problemas com a afetosa 20 anos atrás inclusive com um abate de animais mas quem vai nos trazer mais informações lá da situação no Rio Grande do Sul é a nossa repórter Annelise Nicolodi. A febre afetosa chegou ao Brasil em animais importados da Europa na década de 70 causou muita dor de cabeça à pecuária nacional mas foi controlada as barreiras sanitárias passaram a ser mais rigorosas com campanhas de vacinação contra a doença em praticamente todos os estados da federação com a afetosa praticamente erradicada alguns estados baixaram a guarda e no final do século XX a doença voltou a assombrar em abril de 2000 depois de 6 anos e 4 meses sem a ocorrência da doença o Rio Grande do Sul decidiu suspender a vacinação contra a febre afetosa em busca do status de zona livre da enfermidade sem imunização mas em agosto do mesmo ano o estado começava a viver um pesadelo foi aqui no interior do município de Ujoia que surgiram os primeiros focos de afetosa que acabaram atingindo outros municípios na época a gente era secretário de administração do prefeito Jandir Andreata e foi um baque muito grande vamos dizer assim para a nossa sociedade porque atingiu a nossa área de colônia a produção de leite foi quase que totalmente vamos dizer assim a extinta ficamos com vazio sanitário por muitos anos por dois anos e também atingiu uma pequena área de gado de corte mas a economia nossa na época sofreu embora tendo o reembolso dos animais do lucro cessante mas a cultura do nosso povo não estava habituada a esse tipo de deixar de ter atividade no dia a dia como esquecer aqueles dias de dor e tristeza seu Jânio Andreata lembra como se fosse hoje do episódio que levou ao sacrifício as 54 vacas da propriedade na verdade não gostamos muito de falar desse assunto a gente se emociona muito ainda até hoje foi um momento muito difícil muita tristeza muita angústia muita sem saber o que ia acontecer com aquilo com essa notícia da afetosa em Joia além de todo o prejuízo econômico seu Jânio precisou auxiliar uma cidade inteira abalada pela afetosa a notícia ganhou o mundo em reportagens de jornal e tv vereador na época e prefeito anos após o episódio o produtor rural dificilmente apagará da lembrança esse fato eles já estavam aqui na inspetoria veterinária o pessoal de Porto Alegre os veterinários da região dizendo que era um vírus que estava atacando os animais depois disso passou um tempo acho que uns 10 12 dias deu no jornal nacional que era a fetosa em Joia imagina o susto para nós e bem pertinho aqui de casa do outro lado da estrada está os animais doentes aí que a gente fala da angústia de saber o que ia acontecer daí eles todo esse tempo eles ficaram enrolando nós e o vírus andando de propriedade em propriedade o pessoal comprou gado de Augusto Pestano estourou lá o pessoal de Joia foi passear em Genicato levou o vírus para uma propriedade lá entre nós aqui foi vendido é uma época de muita movimentação de gado que é bem nessa época das pastagens então o vírus andou muito nesse tempo que ficou sem decisão e tudo isso era porque tinha primeiro da abertura da expoíntria daquele ano quando os animais estavam chegando de todo o estado e eles esperaram e aí aconteceu que de fato o vírus andou muito eles vieram aqui para matar 110 animais do senhor que tinha o gado doente e na verdade mataram 11 mil e poucos animais aí depois que o meu gado não tinha nenhum doente que era acompanhado testes de brucellose tuberculose vacina da fetose mas eles colocaram um ponto de gps aqui bem pertinho de casa que era perto do foco e 5 quilômetros no diâmetro eles mataram tudo porco ovelha terneiro vaca enfim o que cabrito sobrou mesmo alguns cavalos galinhas e nós por aqui na época mais de 11 mil animais precisaram ser sacrificados por causa da febre aftosa eles foram mortos e colocados em valas uma delas com a maioria desses animais aqui nesse local também no município de Joia nós apesar já fomos o décimo a matar o gado nós ainda seguimos vendo o gado passar aqui dos outros vizinhos nossos e quando iam buscar o gado do fulano e tal ia uma equipe de psicólogo doutor enfermeiro para acudir as pessoas porque as pessoas não admitiam o que estava acontecendo para eles era o fim do mundo para nós também imagina perder o teu patrimônio que é os animais perder a tua renda saber se ia receber indenização e mesmo assim é muito difícil o recomeço fora o abalo psicológico e todo mas enfim aí passou aquele tempo puxando gado e tudo que é lugar para levar para o cemitério nas valas inclusive o acordo feito em Porto Alegre para dar um tiro na testa do animal enterrar uma para um lado e outra para o outro mas não era tanta coisa que acabou virando a gente nunca pôde ir lá porque era muito fiscalizado a gente tem algumas fotos mas não era combinado e nem tinha mesmo como ser pela quantidade de gado que foi abatido esquecer jamais mas o recomeço era necessário ano após ano administração após administração joia que foi um dos principais produtores de leite do estado ainda sofre as consequências da aftosa continua sendo muito importante sim mas decaiu muito muitas famílias não voltaram mais a produção principalmente a produção leiteira e nós vemos numa diminuição dessas famílias produtoras de leite muito grande então hoje comunidades que antes eram 80% das famílias trabalhavam com gado de leite hoje tem comunidades que não tem nenhuma outras comunidades com duas ou três famílias apenas então diminuiu muito aqui em joia e em grande parte por causa desse desse fato que aconteceu há 20 anos atrás prestes a completar 20 anos do episódio que destruiu muitas propriedades e mexeu com a economia do município joia tenta recuperar o que a aftosa levou foi muito difícil tivemos que comprar as vacas as nuvilhas muito caro explorar muito nós porque nós estava com o governo pagou as vacas e daí a gente estava com dinheiro para comprar as vacas daí a gente tinha que comprar as vacas os caras lá em cima o preço foi muito difícil teve que começar do zero começar do zero não tinha nenhuma terneira como se diz seu Osvaldo entregou 28 animais para o abate sanitário cerca de um ano depois conseguiu repor algumas vacas de leite e reiniciar a produção hoje tem na propriedade ao todo 60 bovinos 28 são vacas em lactação o trabalho que era feito por ele e a mulher ganhou a sucessão do filho e da Nora financiamos esse galopomo aqui financiamos e a ordenhadeira também financiamos e fomos indo e ele gosta de tirar leite e gosta de fazer serviço porque quando ele casou ele disse eu quero ficar na propriedade não quero sair deixar o sol sozinho e ele já tocava com as vacas então ele continuou gerações que viram a aftosa passar e não querem jamais viver esse pesadelo novamente dá um remorso a gente fala em aftosa tem que passe bem longe tem que passe bem longe aí essa situação com a aftosa o que aconteceu no passado posição do presente hoje nós estamos falando mais sobre pecuárias principalmente sobre mudanças na comercialização de carne aqui na agricultura BR estamos já nos minutos finais dessa edição mas antes de encerrar eu quero saber o entendimento aqui do Ezequiel do Vale também do João Pedro Dias que são nossos convidados a respeito deste assunto Ezequiel hoje há um movimento há um projeto para que o Brasil se torne livre de febre aftosa sem vacinação acontece que alguns estados vão se adiantando e isso de certo modo traz aí um desequilíbrio aí para a cadeia produtiva para o sistema como um todo qual que é o seu entendimento sobre este tema sobre essas ações que vimos há pouco Bom, o que a gente tem percebido o caso do Paraná se adiantou um pouquinho com relação a permanecer como permaneceu entrar como área livre Mato Grosso do Sul está trabalhando para isso eu estava participando do grupo depois que eu saí eu não estou sabendo agora como é que está a situação mas eu sei que existem alguns entraves ainda mas o pessoal do Ministério está trabalhando com uma certa celeridade porque se nós ficarmos impedidos de enviar animais para o Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul pode ser um prejuízo econômico muito sério aqui para o nosso estado mas eu não estou com a situação talvez o João saiba um pouco mais do que eu a respeito disso mas eu sei que o Ministério está trabalhando mas ainda não conseguimos ainda chegar aos finalmentes João Pedro a preocupação que eu tenho é a máquina pública você tem os estados hoje numa situação muito difícil do ponto de vista financeiro você precisa ter uma fiscalização eficiente permanente nós temos fronteira seca com vários países o Brasil nós aqui no estado temos com o Paraguai com a Bolívia tem que haver um trabalho também nesses países porque caso contrário e também se organizar internamente o Brasil precisa ter um fundo se houver por uma desgraça qualquer um foco tem que ir na hora tem que fazer uma base sanitária você tem que repor tem que ter um seguro para o produtor tem uma série de atividades que a gente não escuta ver como é que estão andando se estão realmente ocorrendo isso aí agora é uma decisão muito importante e o Brasil agora também fala-se muito que poderia haver um aumento no preço animal porque mais novos mercados é uma questão que muitas lideranças da pecuária estão colocando em dúvida isso aí se isso realmente vai acontecer com o fim da vacinação agora é algo extremamente complicado e tem que ter uma atenção especial por parte da área do governo federal e dos estados e atuar em conjunto não é só um estado é só e não é só um país nós temos a Venezuela que faz fronteira com uma região da região amazônica que a situação deles é muito complicada duvido que eles tenham condições de fazer um trabalho de controle de vacinação ali tem até uma questão da floresta que naturalmente pode impedir que tenha esse tipo de transporte mas eu vou falar de onde quem não vai fazer que diretamente afeta a Argentina já informou que não vai fazer Uruguai não vai fazer Paraguai e Bolívia não tem qualquer movimento para que isso aconteça falando desses países aí que estão na fronteira do Rio Grande do Sul pega Paraná pega Mato Grosso do Sul entre outros então eu vou fazer aquela pergunta que complica todo mundo tá então eu quero que aparentemente parece que não há uma estrutura nacional ainda pronta para que isso comece começa agora falta o fundo falta uma série de organização nos estados no entendimento pessoal de vocês é o momento correto de começar o país ser integralmente livre de febre aftosa ter esse status começar vocês podem responder fique à vontade olha eu acho um pouco precipitado eu acho que tem que caminhar nesse sentido mas o prazo eu acho que é muito curto como o João bem colocou a gente está vendo vamos dizer principalmente agora nesse último ano a falta de recursos né que estão sendo contingenciados e isso tem dificultado vamos dizer a reestruturação da fiscalização porque o meu medo o problema não é tornar quer dizer tornar a hora livre sim mas vamos dizer se houver uma reincidência aí vai ser um desastre total então isso acho que tem que ser feito com muita segurança muita prudência né e não querer acelerar o processo né principalmente agora nas circunstâncias da situação econômica que estamos atravessando então eu acho que tem que ser repensado prudência e calda e galinha não faz mal a ninguém acho que tem que eu endosso o que o Zequiel comentou é um assunto extremamente importante e você tem que ter certeza que o pessoal vai ter recurso vai ter condições de fazer barreira sanitária de fazer fiscalização de ter veículos ter diárias ter uma série de coisas que infelizmente a situação dos estados é dramática em termos de quase todos os estados a situação do Rio Grande do Sul é dramática não vou nem falar em Rio de Janeiro que não é tanto não é tanto a questão mas os estados produtores o próprio Mato Grosso passa por uma dificuldade e então eu acho que é complicado eu acho que não pode precipitar porque se houver um foco fecha-se o mercado atrapalha tudo como aconteceu em 2005 2006 aqui na região então é isso a fitosa tem que ser um trabalho permanente uma eterna vigilância tá certo bom quero agradecer a vocês dois Ezequiel do Vale obrigado pela participação João Pedro obrigado por ter estado aqui conosco eu que agradeço e só finalizando eu gostaria de parabenizar a nossa ministra da agricultura Tereza Cristina eu acho que ela foi muito feliz nessa decisão de tentar restabelecer o equilíbrio no mercado de carne bovina credenciando novos frigoríficos e isso vai restabelecer espero a competitividade no setor isso aí eu acho que o mercado a pecuária está um divisor de águas antes da China e depois da China exemplo da soja que levou soja do Rio do Sul até o Amapá a pecuária também vai ser beneficiada com isso e com esse novo modelo que o governo está fazendo de abrir o mercado não só para um ou dois grupos para os campeões nacionais mas para a grande maioria das empresas habilitadas que tem condições de operar e ser exportadora para a China obrigado a vocês obrigado João Pedro obrigado Ezequiel do Vale obrigado também a Maria Vitória Proença ao Oswaldo Furlan Murilo Barros e também o Arnaldo Machado presidente da ABCZ que participaram do programa de hoje a todos uma ótima tarde e até mais às 16 horas e até mais